E chegou o grande dia de começar a Master League aqui no PES 6 Vamos lá, iniciar novo jogo, ok Aqui vamos ver, dificuldade profissional Nível da ML a ser escolhido, isso é o que afeta as transferências, os cansaços, os pontos e tal Parte administrativa, não do gameplay, eu vou deixar normal, que é até o recomendado ali né Não vou jogar em rede, ML é original, não, eu vou criar o meu time O jogador desenvolve, sim, óbvio Mercado de transferência, muita transferência, normal pouca, muitos E avanço para o próximo Agora eu vou criar meu time, eu já tinha visto isso daqui antes, até pra poder já começar o vídeo por dentro e tal né Eu não sei, sei lá, eu fiquei meio em dúvida de escolher Aquário, que é meu signo e tem um símbolo até maneirinho ali Esse daqui do sumô e esse aqui do samurai aí, sei lá E eu já volto com a minha escolha Esse aqui parece o Donald Trump né, enfim, já volto E nasce o Bugger Futebol Clube, os bugados Esse é o primeiro uniforme Esse é o segundo, o primeiro eu sei lá, deixei uma cor de porco mesmo, um rosinha porco Beleza, bacon, maravilha No segundo eu deixei bem bugadão mesmo, tá bem bizarro esse segundo, olha só que coisa escrota Deixa eu gerar aqui o primeiro Tá de boa né, eu botei o logo ali né, vocês já vão ver qual é Do goleiro tem uma viajada aí também, nada demais Esse tá bizarro cara, esse tá bom demais Segundo goleiro e é isso Cores da torcida, esse rosa bacon mesmo Aqui é o emblema do time É, esse daqui eu ainda não vi Não, vou deixar esse mesmo, tá bom Não, vou botar Deu tanto trabalho pra escolher agora, mudando É, vai ficar esse estádio mesmo Que que é isso aqui Ah, de onde que eu sou Ah, deixa esse mesmo Tá ok, foi esse símbolo aí que eu escolhi Por ser o mais bugadão de todos Enfim, ok, vambora Bug Futebol Clube Cena de entrada sim, tempo profissional É, que eu já tinha botado né Eu comprei aquela parada lá na Store Dos pontos iniciais né, óbvio que eu vou usar Exibição de futuro sim Transferência alto É, jogador clássico Eu vi que tem como fazer emblema né É, depois eu vou ver isso Pra ver se tem como eu mudar depois Fazer uns emblemas e tal É, que é isso aqui É, reajuste característica de prevenção Que porra é essa? Jogadores clássico não, é É, virando é menos alto de dado jogo Exceto Ah, cadê essa porra pra lá Selecionar uniforme sim, selecionar não Mostrar top sim Aleatório, ok É, eu quero limpar Porque dá pra eu escolher Então eu vou fazer a primeira divisão com o Arsenal Com o Manchester Com o Chelsea E com o Liverpool Eu vou botar a Clara mais forte né Porque qual vai ser a graça de fazer isso aqui com as equipes mais fracas É, tá Não PSG não Barcelona Real Madrid Juventus Bairro de Munique Vou botar o São Paulo aqui no meu Acabou Tá Ah, Lyon Vou botar o Lyon Olimpique Marseille Vou botar o PSG no meu grupo né Na segunda divisão Vou botar a Roma Roma Ah, vou botar o PSV então É, que mais Sevilha Vou botar o Real Betis na minha divisão Olimpiakos na minha divisão Aqui Vou botar o Porto lá em cima E acabou de novo Patagônia, velho Que porcaria é essa Vou botar o Copenhagen Aqui na segunda divisão O Celtic também na segunda Complicado aqui, complicado Feyenoord Não Fiore Fiorentina Não, deixa eu ver aqui Eu tô esquecendo algum time Mas o City não era bom nessa época É, Tottenham Tottenham também não Chelsea já foi É, tem um time bom não aqui pra escolher Vou botar o Olimpique de Marseille Por falta de opção mesmo E a Fiorentina Beleza Essa vai ser a minha divisão Tá ok É Será que aqui vai aleatório? Eu tô com medo de apertar aleatório e mudar tudo Tá ligado? Então vou botar Todo mundo da Itália aqui Beleza Acho que sobraram Vai geral Tá lá Ok Agora eu tenho que preencher aqui a C, né? A C vai ser Liga Espanhola Tá aqui, bonitão A Latina de Matri Hércules Pô, cara de timêncio O Sassuna Associa também Vila Real Tem que botar o Valencia também, né? Na Liga C vai ser a Liga Ingresa Faço um Vila Beleza, demorando bastante aqui, né? Mais três horas só pra fazer isso aqui E mais um Intruso Vai ser o Patagonia, então É E a minha Liga vai ser a Liga A Óbvio, né? Porque quando eu subir eu quero enfrentar esses times E... Ok Beleza Esses são Os meus Queridos jogadores Que maravilha, hein? Que timaço Dá ok Master Liga, Liga A Oito equipes a competir Não sei se eu vou conseguir subir De cara Porque... Né? Dados do jogo e tal Aqui tem todas as informações da Master Liga Condições de fim de jogo Tem... Tem Game Over, né? A Master Liga Ah... Decide promoção de divisão Rank da Fifa, né? É... Condições de entrada na Liga Mundial Aí tem tipo a... A UEFA, né? Aqui tá a Liga Mundial Como se fosse o... O continental de clubes, né? Tópico e tal É ok Salvar aqui, né? Como... Eu sempre faço É... A Master Liga é um pouquinho mais lenta, né? Tanto que é mais pesado e tal Tem mais dados A serem gravados Eu vou ajeitar aqui o time E já volto de novo Acabou que eu nem mexi no time Deixei do jeito que tava mesmo Bora aqui pro próximo jogo contra o São Paulo Vambora Eu vou arrumar aqui mesmo Eu vou com o meu uniforme Eu vou com o meu uniforme bugado Cara, esse uniforme tá muito feio Tá ridículo Eu vou arrumar aqui mesmo Eu vou jogar com 3 zagueiros Vou ver se dá certo É... Pô, Ivarov já tá ferrado aí Eu vou botar o... O lotar mesmo É... O castor não tá com a setinha Eu mexi lá na... Naquele treino também, né? Aquele ajuste de treino Que aumenta... Aumenta a qualidade... A qualidade não Aumenta os atributos e tal E aumenta o condicionamento físico Que são essas setinhas, né? Mas também deixa cansado Por exemplo, do Mako Essa barrinha de baixo é o cansaço, né? Subiu bastante E acabou piorando o... O condicionamento físico dele, né? É... Então vou tirar o Minando aqui Botar o... O Ransun É isso aí Vambora Primeira partida contra o... São Paulo É... Vai ser só essa partida mesmo Porque o início do vídeo foi... Longo pra cacete, né? Pra fazer todas as configurações e tal Espero me sair bem Começou! Fabão Fabex Sousa Será que é Sousa, né? Danilo Tansu Yoga Ai, caraca! Não consigo tocar a bola! Tomei o gol Tomei o gol Caraca! Não consigo tocar a bola Recupera a bola do Stock errado Ah, agora ferrou, tipo Correr atrás de empate com esse time aqui Não tem a mínima condição Vale... Não dá, cara Não tem como sair jogando Sai, goleiro! Ah, tomei o gol Chuta, Ordaz Chuta! Chuta! Única jogada Até agora Já recupera a posse de bola Passou os chineles Vamos lá Hillens Dá no Ordaz Caraca, por que que eles correm tanto, bicho? Tá no Ordaz Dá no gol! Quase Eles correm muito, cara Não tem opção de toque Eles vão lá pro meio da área Fico sem ter com quem tocar Yoga Mano, se eu conseguir sair com o empate desse jogo Eu já to feliz Ah, corre demais pra dentro Tenta a finta Que drible, Hillens Chutou! Xério, filha da puta Escanteio Nada quanto o Rogério Mas, né Eu queria o gol, porra Ah, que mentira, cara Freou Tocou Espimas na área Pro Chimeles Vai, Hillens Ah Tá de sacanagem Acabou essa porra Não adianta, cara Eu fiz de tudo De tudo Tudo, 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 tudo Mas não responde É, vai ser esse estresse Até conseguir trocar esse time Não adianta Nenhum ponto Perdendo É, tem que fazer isso aqui, né Pro cara evoluir Não adianta É muito ruim, cara É muito ruim, time É muito ruim Não adianta Eu até Consegui trocar alguém Enfim Parece a Germana Tá em primeira ali Não dá pra buscar, né Foi só a primeira partida Mas... Foda, né Enfim, termino aqui Valeu